Estamos agora indo para o rodízio de pizza, na Joana Vegan. Lá a gente já foi no rodízio de esfirra. Vai ser o primeiro que eles vão fazer de pizza. Então vamos ver. Parece até que tá escuro. Mas tá claro ainda. A senhora está com fome? Muita senhora. Pronta pra comer várias pizzas? Espero que sim, né? Chegamos cedo. Agora é? Vai dar sete horas. Quinze pra sete. Quinze pra sete. Começou às seis. Prango com cheddar. Bom cheddar. Nossa, o queijo é gostoso. Bem macio. Olha, que lady. Essa daqui é portuguesa. Tá de espadação, né? Milho. Nossa, boa. Que bom de português. Pesto de manjericão. Ai, eu amo pesto. Nossa. Bom? A de peixe é muito bom. Né? Hum, acho que é melhor ainda. Por enquanto. De peixe? Nossa, o peixe tá muito bom. Agora, essa daqui de calabresa, né? Essa de calabresa. Calabresa. Tá bem temperada. É, mas não sei. Ela não tá acostumada a ficar tomando refrigerante. Tá gravando, vai comer o pizza. Tá bom. O prato da senhora, meu Deus. Parece presunto, lombo, alguma coisa. E o abacaxi, né? Queijo, abacaxi. Esse aqui parece queijo prato. Não é ruim. Mas não é bom. É, não é bom. Mas não é ruim. Dá pra comer. Esse aqui é de creme de milho. Não tem que parar de comer. Não curte, não. Depois de oito pizzas salgadas, vamos para doce agora. Hum, gostoso. A banana tá muito mole. Quente. A banana tá muito mole. A massa tá muito boa. Com a canela. Acho que é chocolate branco. Se você tirar a banana... É, pizza de canela fica boa. 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 Isso, né? Isso aqui nenhum canal ainda é um brotinho. É uma semente vegana. É, pizza de canela está boa. É, pizza de canela fica boa. É, pizza de canela fica boa.